Oi galera, eu sou a Diolina de Caraguá e hoje eu estou aqui na rodoviária de Caraguatatuba esperando o ônibus para ir para Minas Gerais e eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessa viagem em episódios. Começa agora a série Tô na Roça! Nós fizemos uma parada para o almoço no Massaguaçu, ainda em Caraguá. Eu vim no ônibus União do Litoral que faz essa rota pelo Rio de Janeiro, galera. Bem legal porque dá para ver várias paisagens lindas. Eu estou indo para Novo Oriente de Minas visitar meus parentes, minha avó, minha mãe, minha irmã estão lá e eu quero mostrar para vocês um pouquinho da vida na roça, tá bom? É isso aí, galera. Vamos acompanhar. Vou deixar aqui também um card para vocês, um outro vídeo que eu tenho dessa praia aqui que está atrás de mim, Massaguaçu, para vocês assistirem depois, tá bom? Continua acompanhando aí a série Tô na Roça! Tô na Roça! Tô na Roça! Galera, depois de quase 24 horas viajando, saí de Caraguá 11 horas da manhã, cheguei aqui 10 horas. Ufa! Enfim, eu cheguei! Tô na Roça! A cidade de Novo Oriente fica no norte de Minas, quase divisa com Bahia já, por isso que demora tanto a viagem. Mas vale a pena, eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse lugar, tá bom? É o que o pessoal aqui da Roça gosta de fazer. Vamos ver quais serão as atrações aqui na Roça. Primeira missão, pegar as mandioca e dar para as galinhas. Galera, olha essa peripécia. Você pega a mandioca e aí você destrói ela assim, ó. As galinhas vêm comer. Ó, essa é uma maneira barata de dar comida para as galinhas. Porque se são aquelas mandioquinhas menores, sabe? E aí, ela é aberta assim e as galinhas vêm comer depois. Quando não tiver milho, ó, dá para fazer isso. Tá vendo? Tcharam! Gente, o cavalo entrou aqui dentro do galinheiro. Eu vou tentar tirar ele. Vamos ver. Vai, cavalo! Ai, saiu! É isso aí, galera! Continua acompanhando a série Tô na Roça e se inscreve no canal porque tem bastante vídeos legais para vocês. E até o próximo episódio!